Criança não pode ser maltratada, tem que ir para a escola. Na sexta, a população de Itapevi assistiu ao cine na praça. Uma exibição gratuita de curtas-metragens sobre trabalho infantil. Você fica transformando essas crianças e adolescentes em pequenos adultos. E aí você coloca isso, você ainda coloca essa criança e esse adolescente em risco. O trem, por exemplo, a gente verifica muito essa questão de criança vendendo bala, doce, salgadinho no trem. A ação integra um trabalho de conscientização feito pela prefeitura. Realizado nos CRAs e equipamentos públicos de toda a cidade. Para esclarecer os moradores sobre o assunto. Dos pequenos aos mais velhos, os itapevienses abraçaram essa ideia. Os pais têm que ter consciência na mente, não colocar as crianças para trabalhar. Faz mais sim para colocar as crianças para brincar. As crianças têm que estar na escola, não trabalhando nem de casa ou na fora.